Sob o seu comando, o capitão Adriano da Nóbrega, no caso? Diretamente não, porque o capitão Adriano, ele... Eu era subcomandante da unidade. O comandante era o coronel Moura, nos idos de 2002. O Adriano fez o curso de operações especiais, e outros oficiais também, que saíram no momento, foram lá para o BOP, eu era subcomandante. Inclusive, eu fiquei como subcomandante no BOP, de 1996 até... 96? Não. Mais tempo. Eu fiquei de subcomandante, eu acho que... 94. Talvez de 94, talvez, de 94 até 2002. O capitão Adriano, ele passou na época, segundo tenente, depois primeiro tenente, saiu do BOP, foi para o 16º Batalhão, depois não acompanhei mais a movimentação dele na corporação. Mas enquanto estava lá, era um excelente oficial, cumpridor das ordens, corajoso como se... Como oficial e o que a unidade esperava que ele fosse para poder liderar. Só isso que eu conhecia, dessa maneira. Como policial, um exímio policial. Exatamente. Não tinha... Irretocável. Não tinha o que dizer dele. Não... Era... É... O desvio veio com o decorrer da carreira, né? Ao longo da carreira, em algum momento. Lá no BOP, como falei, era irretocável. Bom operacionalmente, bom disciplinarmente, bom na instrução, tinha conteúdo, entendeu? Sempre preparado. Preparado. É isso que colocaram, levantaram essa questão. E o Claudio colocou. Onde podemos encontrar os artigos sobre segurança pública do senhor? Eu não tenho. Arroba, pode ver o que se tiver em breve. Em breve. É, em breve seria... É o que? Vai ser o que? Instagram, no caso. Instagram e YouTube. É. Em todas as redes. É em breve. É em breve. Olha, eu... Sabe por quê? Eu vou fazer um comentário aqui que muita gente vai achar interessante e muita gente pode não gostar. Eu não vim para essa vida para ser qualquer outra coisa além de policial militar. no meu tempo útil de serviço, de vida, né? Que aí você vai colocar ali dos 18 anos até os 50, 55, seja lá o que for. Talvez... Eu sempre tive muita facilidade para fazer o que eu fazia. para ser policial militar. Como eu falei, eu não era assombrado. Ia para qualquer lugar, fazia tudo, fiz tudo o que era possível fazer na polícia militar. Me dediquei integralmente à instituição policial militar porque eu achava que ela precisava de mim. Eu achava. Como eu acho também que o médico que nós temos, ele não é médico nessa vida e na vida anterior ele foi engenheiro, porque são coisas completamente diferentes. Eu acho que nós temos embarcados na nossa trajetória longa, qualidades, características que nos tornam competentes para determinadas atividades. Entendeu? Nós temos policiais que não são bons policiais. Então, dentro da instituição, por acaso, estão dentro da instituição, muitas das vezes, para ter uma segurança profissional, ter um acesso à profissão, mas infelizmente não é todo mundo, vou falar assim uma expressão da tropa que todo mundo entende, não é todo mundo que bota a cara, não é todo mundo que vai lá para a ponta e vai querer ver, vai lá no olho do furacão para ver os olhos do inimigo, não, não é todo mundo, não.